Opa, nóis, ó! O tempo tá fechando, rapaz! Eu tô aqui com esse Mustang lindo e maravilhoso que o delegado passou. Boa demais! Ontem à noite ele me deu uma ligada, falou pra mim que o tal do Trincaxão parece que tá com um cara aí novo na cidade, tá andando muito com um cara novo na cidade aí. E eu tenho que descobrir a localização desse cara que o Trincaxão tá andando. Porque o nosso foco é prender ele, né, velho? Hoje eu não vou conversar com o delegado, não. O delegado hoje tá de folga e como hoje é um domingão, eu vou descer ali no pier que ficam os carros lá e tal. Pra eu ver o que eu consigo fazer, fazer uma amizade com a rapaziada. Como eu cheguei de patrulheiro aqui tem pouco tempo, eu acho que a galera nem vai me notar, tá ligado? O cara ainda tá fazendo uma arrumação aqui na minha casa, tá ligado? Tem um tanto de coisa pra ele mexer aqui ainda, mano. Fica deixando essas escadas pro lado de cá, mano. Isso me dá um ódio, velho. Qualquer dia uma escada dessa esbarra num Mustang desse e pronto. Aí o delegado vai querer passar nele ao Serol, tio. Mas vambora, mano. Bora entrar dentro desse carro agora, porque o bicho tá andando bonito, hein. É, rapaz. Ô, mano, o ronk desse carro é gostoso demais. Tá doido, seu bicho é bonito demais. Acho que eu vou... Não, vou descer pela principal aqui. Pra ver se eu acho mais alguém, né, acho alguma coisa. E com esse carro aqui, a galera já embica diferente, né, mano. A galera já olha e fala, não. Porque o cara ali já tem um respeito aqui, né. Nossa, mano. Esse carro é bonito demais. Eu acho que vai ser fácil isso acontecer, hein, mano. Eu não sei qual que é o nome desse cara que eu tô em caixão pra andando. Mas a gente vai tentar descobrir isso aí, velho. Eu acho que eu vou lá no Pia. Tô indo lá no Pia. Fica mais fácil de eu descobrir aí uma galera que tá mexendo com essas coisas. Ainda mais que se for o masco cara, entendeu? A gente já consegue resolver. Eu tô meio perdido aqui, né. Rápido, pai. Tô me perdendo. Passa demais aqui, ué. Aí também, pô. Tava lá. Tava lá na polícia melhorzinha que tinha. Tava tendo. Só trabalhar com investigação mais nervosa. Pena que eu não tenho um parceiro, tá ligado? Seria bacana se eu pudesse ser um bom parceiro aqui, mano. Tá bom. Vamos ver. Eu acho que é aquilo, né. Eu tava já no local e não tô dando errado, olha. Eita. Vambora. Vou dar uma acelerada aqui. Não vou dar um chicado. Já tem uma galera ali já, hein. Vou dar uma maneirada aqui. Ô. Ó o cara tá me dando a contramão, mano. Que doideira, mano. Tá andando Jolly Charly, mano. Eu acho que vai vir pro Pia também, ó. Doideira, mano. Nossa, o Charly G dele tá lindo, velho. Ó. Opa. Será que ele vai parar aqui? Vai. Eu vou parar até de ré, mano. E aí, irmão, bom? Olá, e aí, parceria, beleza? Joia. Aqui, meu querido. É, eu, eu, você me diz desculpa por te incomodar aqui nesse domingo. Meu, meu carro tá dando uma rateada, mano. Meu carro tá dando uma rateada, sabe? Na embreagem, velho. Nossa. E, tipo, eu não sei lugar aqui, mano, que mexe com o Muscle Kai. Eu vi que você tá com o Challenger aí bonitão, sabe? Às vezes o cara sabe, né, mano? De alguém. Pô, parceiro, é o seguinte, ó. Pô, você tá... Parabéns, hein, mano? Bonito o carrinho. Gostei, hein, cara? Nossa, o Charly G seu também tá bonito. Eu não gosto muito de Muscle com rodão, assim, não, entendeu? Mas ficou bonito mesmo seu carrinho, cara. Só que é o seguinte, acho que você tem o mesmo problema que eu de vez em quando. Meu Deus, esse aqui, velho, esse meu neném aqui também vira e mexe o bicho, dá umas engasgadas, entendeu? Mas é o seguinte, cara, é um problema sério que nós temos aqui. Porque aqui na cidade você não vai achar oficina pra mexer com esses carros, não, entendeu? Você acha que nós não achamos, não? Não, mas o senhor tá com uma sorte boa hoje, entendeu? O senhor dá uma orada boa que hoje eu vou te dar uma informação boa pra você. E assim, ó, a informação, sabe daquelas quentinhas que saem do forno na hora? Opa, nova. Você também é brasileiro, rapaz? Você tá meio gaúcho. Eu sou... Ué, vai falar que eu sou do Brasileiro. Sou, poxa, sou brasileiro também. Ai, pronto. Agora tá pronto aí, agora tá tudo em casa. Eu já vou até separar o leite da vaca mais boa que tem lá na fazenda, que eu vou trazer pra você, né? É tudo brasileiro também, hein, filho? Uai, bom demais, rapaz. Ah, agora, agora, agora. Agora, eu dou a informação com mais gozo ainda, entendeu? Bom demais da sua. Seguinte, seguinte, meu querido, ó. Eu tenho um colega meu que tem uma loja aqui na cidade, entendeu? Eu não... Eu vou te passar a informação, mas eu não conheço, entendeu? Mas eu vou... É porque é a informação boa que a gente tem, entendeu? Esses dias, veio um cara aí comprando muita ferramenta, entendeu? Nessa loja desse meu amigo. Comprou um monte de ferramenta falando que era pra oficina dele, entendeu? E ele, essa oficina, esse dono aí é brasileiro também. Por isso que eu tô te falando. É cara bão mesmo. Os caras que vêm lá do Brasil, você sabe que você é brasileiro, você sabe, né? E ele tava comprando ferramenta pra montar a oficina dele, entendeu? E ele falou que só vai mexer com o Musco Carcus, porque esses carros nossos, assim, carro bruto, de macho, virilho, entendeu? Não, eu curti, rapaz. Mas que bacana, hein? Pois é, rapaz. E a oficina desse cara aqui é muito longe? Aí é que começam os problemas, entendeu? Porque a oficina dele é lá no deserto, lá no interior, entendeu? Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou, DBP, me acha no Brotuf aí, ó, liga o Brotuf do seu celular, não é? Tem, tenho sim, tô ligando. Pois sim, ligue no Brotuf aí que eu vou achar o seu aparelho aqui, eu mando pra você a oficina lá, o nome do menino e a oficina. O nome dele, eu não sei o nome dele, o apelido dele é... Peraí, deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu passar aqui. É Zé Peruca. Nossa, é Zé Peruca. É Zé Peruca mesmo, eu anotei aqui assim, entendeu? Zé Peruca. Não, beleza. E seja... O bom... Pode falar. Diga, diga. O bom é que a oficina dele é nova, ele não pegou trampo, então o menino quer mostrar serviço bom, entendeu? Barato. Então pode ir lá, pode levar o mustangão lá que vai dar bom. Ué, eu acho que eu vou levar mesmo, rapaz. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Eu tô procurando um amigo meu também. Eu não esqueci, foi seu nome? Qual que é seu nome? Meu nome é... Eu vou falar o meu apelido, entendeu? Porque meu nome você não vai conseguir pronunciar, entendeu? Meu apelido é Zé Pirulito. Pode chamar de Pirulito. Pirulito. Ó, Pirulito, deixa eu falar um negócio com você. Eu também. Eu vim pra cá também que eu tava procurando um amigo meu. Eu não sei se você conhece. Não sei se você já viu um Hyundai vermelho passando aí. Rapaz, eu não gosto desse spray boy não, entendeu? Você não gosta... Esse spray boy pra mim, se eu perguntar, o senhor já pega inimizado, entendeu? Eu não gosto muito de spray boy não. O negócio pra mim é de 69 pra baixo, entendeu? É. Negócio de spray boy. Mas esses tempos aí, tinha um cara que eu fiquei sabendo aí pelas véias, entendeu? Porque fofoqueira, você sabe que tem até todo lugar aí, né? Então, teve uns tempos aí que parece que teve um spray boy desse aí que tava dando fuga na polícia aí, entendeu? Mas eu não fiquei sabendo. Eu não posso ficar sabendo desses caras, assim, não, entendeu? Não, esse cara aí é amigo meu, sabe? De longa data aí eu tava procurando ele também. Mas tá bom. Não esquenta a cabeça. Mas é amigo de cara fugitivo, rapaz. Não faz isso com a sua vida. Pô, você tava brincando, ele tava brincando, tava alcoolizado, mô. Você tava... Mas aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou tocar lá pra oficina do rapaz, porque esse cara tá difícil, rapaz. Fechou? Vai, tá bonito, hein? Eu bati umas fotos dele aqui. Não tem problema não, né? Não, tem não. Não pode ficar de trono. Tá bonito, tá bonito. Parabéns, parabéns. Ô, Pirulito, dá um abração pra você. Depois nós trombos aí, beleza? Brigadão, hein, viu? Tudo bom, tudo bom. Todo dia tem... É que acabou de chegar a galera, já já tá aí. Tá ok, então. Daqui a pouco eu volto aí. Falou, um abraço. Ah, rapaz, descobrimos tudo que a gente quer, ó. Que delícia. Boa demais da conta. Já descobri que é um... Já descobri que o cara que tá andando com o menino lá, com o caixão, é o... É esse rapaz que está o de Zé Piruca, rapaz. Então, bora cair atrás desse cara. Mas eu vou chegar lá na manha, né? Como se meu carro tivesse dado um problema. Vou dar uma estourada na caixa de embreagem dele aqui, na caixa de marcha. Eu acho que aí vai ser bom. Então, eu vou dar uma estourada na caixa de marcha dele. Pra ver o que que acontece, né? Eu acho que é aqui, ó. Pega direto aqui, ó. E vai embora, ó. Aí eu vou chegando lá. Vou dar um bisco de medo que deixa o carro lá, né, rapaz? E aí a gente vê o que que dá pra fazer. Qualquer coisa, se demorar muito tempo, arrumar o carro, a gente pega uma viatura da polícia aí. E vai mais pra cima lá. Porque lá em cima, lá no... Outback, eu acho, no nome da cidade. Lá em Outback, eu tô sabendo que tá acontecendo uns rachas lá de velocidade mesmo. Aí a gente vai pra lá com a viatura. Mas, é... Eu vou ter que arrumar um disfarce. Porque a galera não pode me ver desse jeito. Eu acho que a rua... Errei a rua aqui, ó. Poxa vida, hein. Eu sempre erro a rua aqui, mano. Mas tá bom. Eu vou entrar aqui. Vou lá nessa oficina lá. Se o cara tiver qualquer envolvimento com ele, eu vou ver se eu faço amizade com ele, entendeu? Eu vou ser um policial infiltrado, né? A gente vai tentar infiltrar pra pegar as informações, pra prender esse tal de trincaixão. E se o tal de Zé Peruca aí tiver com o BO também, vai pro Zói também, filho. Não tem jeito não. Nós vamos levar ele mesmo, junta todo mundo, entendeu? Eu vou entrar aqui e vou já... Já vou já chegar lá na oficina dele pra falar com ele. O cara não sai da frente. Sai da frente, meu irmão. Vai. É, rapaz. Eu acho que agora eu achei o lugar. O GPS já me deu tanta... Tanta zoiada aqui que... Oba! Ô! Ô, meu querido. É aqui que é a oficina Zé Peruca? É, sou eu mesmo. O que que manda, patrão? Tranquilo, não? Ih, como é que tá as coisas? Eu fiquei sabendo aí hoje aí que você tá mexendo aí com os carros, oficina. Tô mexendo sim, cara. Inclusive, eu tava fazendo um trabalho aqui agora. Tô quase finalizando ele aqui. Só faltou uma pecinha aí. Mas, né? O que que manda? Eu tô precisando resolver um problema com a carga de marcha desse carro aqui, rapaz. Não tá engatando direito não, sabe? Não sei o que que aconteceu. Aí fiquei sabendo que você era brasileiro. Falei, ah, vou vir aqui, né? Dar as boas-vindas pra ele. É, rapaz. Que bom que você veio aqui. Alguém indicou eu aí? Ou que você ouviu falar da oficina aí? É um rapaz lá do Pia, sabe? Viu você comprando umas peças lá e já comentou lá da oficina. Ah, entendi. Eu fui lá. Quando eu fui lá, eu comentei com os caras lá que eu tinha aberto uma oficina aqui. Se os caras soubessem de alguém, era pra mandar aqui pra mim. Pois é. Eu acabei de chegar, meu querido. Como é que você quer fazer? O que que você pode fazer por mim? Bom, é o seguinte, cara. Cara, você sabe mais ou menos o que que tá acontecendo com esse carro aí? O carro seu tá bonito, hein, cara? Nossa, que carrão, bicho. Parece o carro dos 60 segundos do filme lá, rapaz? É, rapaz. Foi pra fazer parecido. Foi pra fazer parecido, sabe? Que legal, cara. Só que não deu muito certo, não. Ficou um fastback misturado com boys, né? Mas ficou bom, ficou bom. Mas olha só. Tá bom, que legal. Eu acho que é caixa de marcha, rapaz. Caixa de marcha. Caixa de marcha tá com os B.O. aqui dando uns tecotec. Tem hora que engata a terceira, tem hora que não engata. Entendeu? Ih, rapaz, hein. Bom, é o seguinte. Eu vou fazer o seguinte, então. Você vai ter que deixar esse carro aí, passar aí o dia pra eu testar ele e arrumar. Eu vou conseguir mexer nele amanhã cedo, porque eu tenho que descobrir o problema dele primeiro, né? Uhum. Beleza. Cobrindo o problema dele, tá tranquilo. Você quer que eu pare ele aonde aqui? Bom, eu quero que você faça o seguinte, cara. Eu quero que você... Deixa ele ali do lado do meu fiestinho ali de frente com a casa, sabe? Que tem uma garajinha ali. Deixa ele do lado do fiestinho ali pra mim ali, cara. Que depois eu vou lá e dou uma olhada nele mais tarde, beleza? Mas pra deixar do lado da garagem onde é que o fiesta fica, né? Porque você tá saindo com ele lá agora. É, sim. Isso aí mesmo. Ah, entendi. Tá o que então? Beleza, então. Vou deixar lá então, beleza? Beleza, pode deixar lá. Tá, vou deixar meu número aqui também aí e você me liga, beleza? Beleza. Anota o meu número também aí que eu vou dar uma ligada pra você e a hora que eu descobri o problema eu tenho que te ligar pra falar o valor do serviço, tá bom? Tá ok então, fechou. Pode ir lá então, um abraço. Eu vou parar aqui e já vou embora andando, tá bom? Alô, campeão. Fica com Deus. Fica com Deus. É, rapaz. Se eu tirar o rádio aqui da polícia, meu Deus. Se eu deixar o rádio da polícia aqui, ele vai achar que eu... Deixa eu, né? Vou tirar o rádio aqui e levar o rádio andando. Deixa eu dar uma quebrada aqui na caixa de macho. Aproveitar que ele não tá aqui. Agora quebrou. Quebrou. Isso. Boa. Vou deixar aqui do jeito que tá e vou embora. Deixa eu sair do carro aqui. É, rapaz. Vou deixar aí a minha Leonora aí pra ele. Já arranquei o rádio. O rádio tá aqui dentro já. Vou embora, né? Pedi a delegacia pra me pegar ali na BR. Ligar pro delegado aqui. Pedi ele pra me pegar lá na BR. Eu vou patrulhar amanhã. Vou lá no Outback. Ver se eu acho mais resíduos do... Do... Do nosso amigo Trincaxão, né? Que eu tô doido querendo passar nele. Prender ele logo de uma vez, mas... Tá tenso. Rapaz, o... O Zé Peruca parece ser um cara até gente boa, né, mano? Vai mexer com os bandidos desses. É tenso, viu, rapaz? Vai fazer o quê, né? Quem vê cara não vê coração... É a vida. Esperar o delegado vir pegar... Chamar uma boiatura pra me buscar aqui. E é isso aí. Vamos ver o que vai acontecer. Amanhã é um longo dia. Tchau, Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri